Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. A minha gratidão por você estar aqui conectado comigo para conhecer essa grande oportunidade que pode transformar a sua vida e a vida da sua família, ok? Meu nome é Vilmar, eu desenvolvo esse projeto há mais de 10 anos juntamente com a minha família, então eu desenvolvo esse projeto com a minha esposa e os nossos filhos também desenvolvem esse projeto. Então, esse projeto é para qualquer pessoa, não importa a idade, não importa se você é casado, é solteiro, não importa se você tem ou não algum tipo de formação específica, este é um negócio que já faz parte do seu dia-a-dia e pode sim ser desenvolvido por qualquer pessoa, ok? Eu vou estar compartilhando aqui a minha tela para a gente poder conversar um pouco mais sobre essa grande oportunidade, tá certo? Então está aqui a minha tela já compartilhada com você, estaremos falando sobre esta oportunidade, como eu disse, não importa a sua idade, não importa a sua formação, o que importa? Que você realmente tenha um objetivo bem definido para a sua vida, que você tenha um sonho, porque o princípio número um do sucesso é ter um sonho. E por falar em sonho, eu quero já começar fazendo esta pergunta para você. Qual é o seu sonho? Qual o estilo de vida você quer dar para a sua família? Quem sabe uma nova casa? Quem sabe uma reforma? Ou ter a casa própria, não é verdade? Aquela viagem dos sonhos com a família? Ou aquela viagem de lua de mel? Pagar as dívidas? Ter um plano de saúde melhor para a família? Ou quem sabe você busca ter mais tempo livre para desfrutar a vida com as pessoas que você ama? Quem sabe uma melhor escola para os filhos? Ou até mesmo ajudar os pais? Qual é o seu sonho? É muito importante você ter um sonho. É muito importante você ter um objetivo muito definido na sua vida. E olha só, mais uma pergunta aqui para você pensar um pouquinho. Se você continuar fazendo o que faz atualmente, quais as chances de realizar os seus sonhos? Essa é uma pergunta muito reflexiva. Pensa um pouquinho. Fazendo o que você faz hoje, quais são essas chances? E eu digo para você, você está no lugar certo, porque hoje você vai conhecer uma oportunidade que pode mudar a sua vida. Sabe por quê? Insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Isso já dizia Einstein, né? Então, se você quer mudar, é preciso buscar novas alternativas, novas formas de renda. Então, seja muito bem-vindo para conhecer esta oportunidade, que eu tenho certeza que vai fazer muito sentido para você. Mas olha só, não tenha medo de empreender. Tenha medo de passar 20 a 30 anos trabalhando para realizar o sonho de outra pessoa. Por que eu digo isso? Porque talvez você já tenha um trabalho, talvez você já tenha um emprego. Isso é muito bom, isso não é ruim. O grande problema é ter apenas o emprego. Porque o emprego é muito limitado. Ele limita a sua renda, ele limita a sua vida, ele limita o seu tempo. Então, não tenha medo de empreender, porque o medo é o maior ladrão de sonhos, ok? Não tenha medo. Vamos empreender juntos, tá certo? Vamos lá. Conheça agora um jeito simples de gerar dinheiro e liberdade, que funciona há mais de 60 anos em mais de 100 países. Estaremos falando, então, de um negócio já consolidado, ok? Dentro desse projeto, nós temos uma parceira. Temos uma empresa que nos dá respaldo. Essa empresa é a Emoe. A Emoe é uma empresa de vendas diretas. Aliás, é a empresa líder global neste segmento de negócios. É a empresa número 1 no segmento de vendas diretas. Vou trazer um pouco mais aqui de informações da Emoe para você. Então, a Emoe é fundada em 1959 nos Estados Unidos. Ela está no Brasil desde 1991. Ou seja, está há mais de 30 anos no Brasil. Ela está presente em mais de 100 países. Ela tem hoje um faturamento médio anual de mais de 10 bilhões de dólares. Ela conta com mais de 75 laboratórios de pesquisas para desenvolvimento dos produtos. Mais de mil cientistas e técnicos. E mais de 450 produtos de uso massivo. Ou seja, produtos que as pessoas usam todos os dias. Eu vou passar agora para vocês um pequeno vídeo para que você tenha um pouco mais de informações sobre a nossa empresa. Mas olha só, fica comigo até o final desse vídeo que você vai ver que realmente vale a pena estar conectado com essa oportunidade. Ok? Vamos ver o vídeo? Desde 1959, Rich DeVos e Jay Van Andel fundaron Amway. Bajo os principios libertad, familia, esperanza e recompensa. Desde ese entonces, han transformado a vida de miles de pessoas ao rededor do planeta. Hoje Amway está presente em mais de 100 países e territórios em 5 continentes. Tinha mais de 450 produtos em seu portafolio, 75 laboratórios de investigação e desenvolvimento. E conta com 5 granjas próprias. Posicionándose como a empresa número 1 de venta directa no mundo, segundo Direct Selling News. Pero o mais importante é o nosso compromisso e responsabilidade contigo, as familias e a sociedade. Por isso, ao longo da nossa história, temos impactado 14 países. Amway é uma das primeiras empresas no mundo em criar produtos com fórmulas fácilmente biodegradáveis para o hogar. Com ingredientes que são seguros para as famílias, o lugar de trabalho, as comunidades e o mundo em que vivemos. Nossas líneas de produtos oferecem fórmulas exclusivas, confiáveis e innovadoras. Como Nutrilite, a única marca global de vitaminas e minerales que cultiva, cosecha e procesa ingredientes botánicos em suas próprias granjas com certificação orgânica. E Artistry, uma das cinco marcas de prestigio de cuidado de la piel e maquillagem de mais venda no mundo. Nossos produtos oferecem isto e mais para poder compartilhar, viver e disfrutar a sua vida como você quer. Uau! Sensacional! Compartilhar, viver e desfrutar a sua vida como você queira. Que legal, não é verdade? E olha só, nós trabalhamos com produtos que as pessoas usam todos os dias. Como eu disse no início, produtos de alto consumo. Eu vou interromper aqui um pouquinho, compartilhamento da tela, para estar mostrando para vocês rapidamente alguns dos produtos. Eu estou neste momento tomando aqui o nosso Excess, que é um energético. O nosso energético é zero açúcar. Então, este é um dos produtos do nosso portfólio. Eu tenho aqui também um creme dental. É um creme dental da linha Glister. Uma linha diferenciada de tratamento dental. Eu tenho aqui o nosso shampoo. É um shampoo para os cabelos também. Um produto de uso diário, uso massivo. Sabão em pó. Eu tenho aqui o nosso Amway Home Sabão em Pó. É um produto concentrado, onde um quilo desse sabão, ele rende 10 quilos do sabão tradicional. E olha só, ele custa a metade do preço do sabão tradicional. 50% de economia aí no seu bolso. Eu tenho aqui um multiuso. Esse é um multiuso concentrado. Ok? Um litro desse produto vai render para você 50 frascos. Aqui, ó. 50 frascos de 500 ml. Um produto concentrado e biodegradável. Ou seja, não agride a sua pele. Não agride o móvel, o piso. Porque ele pode ser usado em qualquer superfície lavável. Desde uma fórmica. Você pode estar limpando vidro, box do banheiro, porcelanato, sofá, tapete. Enfim, é um multiuso que você pode estar realmente tendo muitos benefícios com esse produto. Ok? Voltar aqui o compartilhamento da tela. Para mostrar para vocês aí as demais linhas de produtos. Então, a linha Home, como eu estava falando aí para vocês. Uma linha concentrada, biodegradável. Uma linha de produtos que vai te dar 50% de economia. A linha Glister, que é a nossa linha de higiene bucal. Uma linha completa também. Uma linha especial de nutrição. Que é a nossa linha Nutrilite. Ela é produzida com matéria-prima 100% orgânica. Então, realmente, apenas benefícios para você. Sem nenhum efeito colateral. E aí vamos ter várias linhas aí de skincare. Cuidados com a pele. Cuidados pessoais. Linha para os cabelos. Linha de beleza. A nossa linha também de energéticos. Enfim, mais de 100 produtos para você consumir e também ter aí no seu negócio. Mudar a tela aqui. E olha que interessante. A Emoy oferece uma garantia de satisfação total em todos os produtos. Ou seja, qualquer produto que você comprar, qualquer produto que você obter para o teu consumo, a empresa te dá esta garantia. O que significa isso? Se você não ficar satisfeito com o resultado do produto, você pode devolver o produto para a empresa e ela reembolsa 100% do valor que você investiu no produto. Sensacional, não é mesmo? Você conhece alguma empresa que dá essa garantia? Pois é, a Emoy nos dá aí essa garantia. Porque é uma empresa que zela pela reputação. Está há 60 anos no mercado. Está em mais de 100 países. Então, realmente, você pode ficar muito tranquilo com relação ao respaldo que você vai ter aí com a empresa Emoy. E olha que interessante. Em todas as casas, todos os dias, os nossos produtos estão sendo usados em todas as casas, todos os dias. Por quê? Assim como eu, assim como você, todas as pessoas acordam, escogam os dentes, usam produtos. Tomam banho, usam produtos. Depois delas tomam café, skin care, usam produtos. Trabalham, limpam a casa, usam produtos. Lavam a roupa, usam produtos. Ou seja, todos os dias, todas as pessoas fazem esse ciclo. Então, isso é sensacional para nós, porque todas as pessoas podem ser nossas parceiras nesse negócio. Não é verdade? Quantas pessoas você conhece que toma banho, escova os dentes, lava a roupa, limpa a casa? Não é verdade? Então, em todas as casas, todos os dias. Mas, olha só, a grande questão é, aonde que essas pessoas normalmente compram esses produtos? Elas compram no mercado tradicional ou na mercearia, ou seja, elas vão buscar esse produto no mercado. Porém, esse produto, até chegar ao supermercado, ele passa por uma série de intermediários. Acompanha aqui comigo, olha só. Ele sai de uma fábrica. Logo que sai da fábrica, ele vai então ter uma propaganda, o que vai encarecer o valor do produto. Depois ele vai para um atacadista, vai para uma loja ou para um supermercado, onde de novo vai ter a propaganda. E tudo isso aumenta o valor do produto. Ou seja, no final, ao final dessa cadeia de consumo, o consumidor, no caso você consumidor, paga muitas vezes até 70% mais caro no valor do produto. Mas qual que é a grande notícia para você? A grande novidade, a boa notícia é que, com a Emwe, você vai consumir os produtos comprando direto da fábrica. Economia para você em produtos que você já usa todos os dias e vai usar pelo resto da sua vida. Economia de 50% no seu bolso. Olha só, elimina-se os intermediários, ok? Não existem mais os intermediários. Você se conecta diretamente à Emwe, diretamente ao fabricante e compra os produtos no conforto da sua casa e vai ter aí muita qualidade e também economia no seu bolso todos os meses, ok? Sensacional, realmente. Mas, afinal, o que é um negócio? O que eu devo fazer? Como eu disse no início, é um negócio que já faz parte do seu dia a dia? É muito simples. Então eu vou resumir em três passos para você, beleza? Primeiro passo, consumir produtos. Isso você já faz. Você só vai precisar trocar de fornecedor. Segundo passo, você pode compartilhar os produtos. Quantas pessoas você conhece que utilizam esses produtos? Com certeza, todas as pessoas. Terceira forma de ganhos aí no negócio. Você pode expandir o seu negócio conectando outras pessoas também à empresa. Então vamos lá. Na primeira forma, é muito simples. Você vai fazer então o seu cadastro, vai se conectar diretamente à fábrica e vai consumir os produtos, comprando tudo com 30% de desconto. Você vai pagar mais barato. E no consumo desses produtos, pela qualidade, pela tecnologia que existe nos produtos, você vai ter economia de pelo menos 50% no teu consumo. Produtos que você vai consumir aí pelo resto da sua vida, ok? Então, primeira forma de ganho. Consumo direto da fábrica. Segunda forma de ganho. Como você está conectado à fábrica, você compra mais barato, você pode revender os produtos, ok? E aqui na revenda, você pode trabalhar tanto com a venda direta, comprando e revendendo os produtos, aí sim, com lucro de 100% acima, e você pode também trabalhar com a loja virtual, com o dropshipping. Sensacional também essa forma de ganhar dinheiro, porque você trabalha com o estoque da empresa. Você faz o marketing, você faz a divulgação dos produtos, e todos os produtos vendidos através da sua loja virtual, você terá uma comissão em dinheiro na sua conta de 25%, ok? 25% de lucro através da loja virtual que você ganha ao se conectar aqui conosco à Emoy. Terceira forma de ganhos. Você pode expandir o seu negócio para todo o Brasil. Como assim expandir o meu negócio? Você pode criar uma rede de pessoas para movimentar produtos. Você pode conectar outras pessoas, outras casas, outras famílias para consumirem e também revenderem os produtos. Olha só, todo esse consumo, toda essa movimentação de produtos vai gerar um volume de negócios, ok? A partir desse volume de negócios, a empresa vai então pagar um bônus mensal na sua conta em dinheiro todos os meses para você. Por quê? Cada produto vale ponto, vale uma quantidade determinada de pontos. Ao final do mês, a empresa vai somar aqueles pontos, ok? E dependendo aqui da quantidade de pontos, vai depositar o valor do bônus na sua conta. Vamos considerar que você, juntamente com a sua rede, movimentaram aí 10 mil pontos de produtos, ok? Você vai ter um bônus de 21% daquela movimentação e vai receber na sua conta R$4 mil. Faz sentido para você? Faria diferença hoje para você, todos os meses, R$4 mil a mais na sua conta? Logicamente, desde que haja a movimentação dos produtos. Mas aí, como nós trabalhamos com produtos de alto consumo, com certeza as pessoas não vão parar de tomar banho, não vão parar de escovar os dentes e limpar a casa. Mesmo com crise, mesmo com pandemia, são produtos básicos, produtos de necessidade básica, ok? Além disso, a empresa já tem um plano de carreira sólido, consolidado, onde você pode, através de um sistema exponencial, expandir o seu negócio e atingir aí valores realmente consideráveis dentro do negócio. E tudo muito simples assim. Hoje, você compra no mercado, compra na loja, compra na mercearia, enfim. É simples, basta mudar. Você vai, então, trocar de fornecedor, passar a comprar com a Emoe, 50% de economia, e vai construir um negócio com ganhos ilimitados. Simples assim. Consumindo, compartilhando e expandindo o seu negócio, ok? Além de todos esses benefícios, a empresa ainda traz reconhecimento com experiências únicas para empreendedores, através das viagens. Todos os anos, a Emoe nos dá viagens como prêmio pelo trabalho efetuado durante o ano. Não é sorteio, você cumpriu ali as suas metas, você ganha a viagem juntamente aí com a sua família, ok? Mostrar para vocês aqui duas viagens que nós ganhamos esse ano. A primeira delas foi para o Ceará, onde nós conhecemos aí a Fazenda Nutrilite, da nossa empresa, que fica ali em Ubajara. É uma fazenda orgânica, a maior fazenda de plantação de acerola orgânica do mundo, com orgulho aí da nossa empresa. Então, uma viagem muito bacana, muito interessante, onde podemos conhecer ali a estrutura, os processos de produção da linha Nutrilite. Tivemos também o prazer de ganhar essa viagem aí para Cancún, onde conhecemos ali o resort X-Caret, no México. Um lugar sensacional que todos vocês precisam estar lá, precisam conhecer. Já imaginou que você também pode viver tudo isso? Sim, pensa comigo. Imagine, você pode sim conquistar tudo isso juntamente conosco, ok? Você pode começar hoje. É muito simples. Praticamente, não há investimento para você começar um negócio. Você vai ter ali um investimento muito irrisório, ali de R$172,00. Que, na verdade, é uma primeira compra que você faz. Você vai receber um kit de produtos, onde você já vai ter produtos aí para você consumir. Você já vai ter produtos para você começar a desenvolver o teu negócio. E lembrando que todos esses produtos têm a garantia total de satisfação, de devolução do seu dinheiro, caso você não fique satisfeito, ok? Então, você adquire o seu kit, você já ganha, então, a sua mentoria. Você ganha uma mentoria para saber tudo o que o negócio está te oferecendo. Você ganha uma plataforma de negócios, a sua loja virtual e um sistema de treinamento online 24 horas liberado para você. Muito simples, muito prático e muito acessível. E não se preocupe em como fazer ou como desenvolver o negócio. Porque a empresa oferece um programa educativo, capacitação para você ser um profissional de sucesso nesse modelo de negócio. Você vai ter aqui apoio de líderes, mentorias, áudios, livros, eventos, todo o sistema pronto para formar você um empresário de sucesso. Mas por que esses livros? Olha só, são livros que com certeza você não estudou na faculdade, você não leu esses livros na escola. Por quê? Porque a escola, a faculdade, ela não forma empresários. A faculdade forma empregados, não é verdade? Ela forma empregados para trabalhar para outras pessoas. Aqui você vai ser formado, você vai aprender a ser um empresário de sucesso, que vai construir um negócio para você, que vai te dar um novo estilo de vida. E novas perspectivas para você e para a sua família. Já estamos chegando aqui ao final da nossa apresentação, mas você nunca sabe os resultados que virão da sua ação. Mas se você não fizer nada, não existirão resultados. É preciso ação, é preciso agir. É preciso agir mesmo com dúvidas, às vezes mesmo com medo. É preciso novas ações, novas atitudes para obtenção de novos resultados. Mais uma vez, a minha gratidão por você estar aqui conectado comigo. Já estou deixando aí o meu WhatsApp. Para qualquer dúvida que você tenha, para demais informações, para demais detalhes, estarei aqui à sua disposição. Ok? Me chama lá para conversarmos um pouquinho mais. Aguardo você. Um forte abraço. Deus abençoe a sua vida. E aí E aí E aí